Bom, pessoal, como eu não escrevi os votos e vai ser improviso, eu perdi o texto dela. Então, vai ser improviso também. Pegadinha do Magrão. Não, 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 não. Esse fogo aqui porque eu achei que estava derramando. Achei não... Estava derramando, né? Não, não, não. Não, não. Poderia não mais gelar? Não, não. Não, não. Com carinha, Lucie. Daqui a pouco eu vou ter que ir para o meu salão de beleza. Ah, mas... Aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas a esse momento de encontro. E é de encontro que nós vamos falar hoje. É por um encontro que estamos todos aqui no dia de hoje. Mas antes de falar do encontro que nos traz aqui, eu preciso falar de dois outros encontros, que são os motivos pelos quais eu estou nesse lugar, nesse momento tão, tão especial. Bora lá, então. Não, eu quero agradecer todo mundo que está aqui, porque realmente é indescritível ver vocês aqui com a gente. É muito bom mesmo. Tanta gente que se envolveu numa coisa que é nossa, né? Isso não tem preço. Olhar assim para o rosto de cada um de vocês que está aqui com a gente é demais. Muito obrigada a todos mesmo. Tem tanta coisa para dizer que... Não tem como escrever num papel. E eu queria te dizer que as coisas que te fazem especial aos meus olhos são as pequenas. Um beijinho de bom dia. Teu abraço na minha cintura. O café que a gente passa junto. E as fotinho que tu tira sem eu perceber. E aquilo que me atrai mais em ti, e também é o que mais me orgulha, é tu ser esse homem tão fora do comum, dentro das coisas mais comuns. A pessoa mais corajosa e honesta que eu já conheci. Um ser humano que é capaz de tirar de si para dar para os outros. E ser feliz com isso. Um cara que teima em fazer do mundo um lugar melhor. Um lugar de aconchego e de carinho. Compreensão e de abrigo. Um cara que não vira as costas para injustiça no mundo. Mundo esse que passou a ser meu. Que passou a não ter mais uma filha sozinha. Mas três filhos juntos. Então, eu considero que a gente já tem todas as riquezas que um ser humano precisa ter. E pode querer. E aí depois da dança seria essa parte do arroz. É legal quem está filmando essa buquera. Depois a gente vai ver quem comerou tudo isso. E deu tudo bem para esse tempo. O amor não passa perto daquilo que o mundo ensina para a gente como desejável. Nem do dinheiro, nem do sucesso. E nem do padrão de beleza. Se eu pudesse falar para mim alguns anos atrás, eu queria poder dar alguma esperança. Sobre como o amor pode ser muito melhor do que a gente imagina. O amor pode se apresentar com braço e perna fina de corredor. Com uma teimosia de vô de Euclides. Com um abraço de Orangotango. E também com umas ruguinhas no rosto. Que são muito lindas. Eu espero que além de falar para ti, eu possa falar para outras pessoas que foram como eu no passado. O amor não machuca. O amor não é rude. Embora às vezes a gente brigue. E brigue feio. Mas porque brigar é necessário para a gente ser melhor. O amor faz da gente seres melhores do que a gente era quando. Antes dele. Então o que eu te prometo amor. É que eu vou continuar sendo eu mesma. Eu vou continuar vestindo roupa confortável quando estou do teu lado. E eu te prometo continuar tentando sempre ser melhor do que eu fui ontem. Prometo meu abraço mais carinhoso e meu beijo mais amoroso. E toda a nossa história pela frente. A Amanda disse que tinha conhecido um cara. Mas que esse cara era muito tímido e tal. E eu comigo pensava. Mas é esse o cara. Sabe? E o Magrão foi chegando e foi nos conquistando a todos. Porque eu não tenho dúvida, Magrão. Que desde aquele primeiro pensamento que eu tive, eu reforço. Tu é o cara. Tudo bom. Tudo bom? A gente começou. T養ou. E eu tô. Tchau, tchau. A mulher que eu conheci há quatro anos, a qual eu me aproximei, ela tinha um tamanho. E nesses quatro anos eu descobri que o tamanho que eu conhecia dela é infinitamente pequeno, perto do que ela é. Por vezes, dramática, mas quando fala, quando tá invocada, eu não vou falar, senão vai queimar a foto aqui. É muita força, muito amor dentro desse coração. E eu tinha que me alojar nele. Sou esperto, né? Eu tinha que me alojar nele. Então, assim, o que eu posso te prometer? O que eu sempre te prometo todo dia é um dia após o outro. E eu vou te amar infinitamente um dia após o outro. Não é a eternidade que eu tô te prometendo. É o hoje, é o agora, é essa noite, é o amanhã. Tu trouxe uma coisa que tava apagada em mim. O sorriso nos meus lábios. Quem percebeu isso foi quem tá em volta aqui. Todas as pessoas sabem o bem que tu me faz e como tu me transformou nesses quatro anos. Eu te amo. E ela trouxe de volta Aquela felicidade que ele sempre teve dentro dele. E eu fico extremamente feliz De ver O quanto tu tá feliz. O Magrão entrar nas nossas vidas foi uma das melhores coisas que já aconteceu pra nós. E... Que eu amo ele. E ele é um pai que, pra mim, Que entrou na minha vida. Esse guri aí é tudo de bom. É tudo de bom. Não tem por onde, gente. São as pessoas amáveis e suportáveis. São muito queridas. Tô muito, muito feliz. Muito emocionada pelo casamento de você.